Item 8, processo 48.500.5470.2012.5. Resultado da audiência pública número 27 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição da curva de aversão ao risco quinquenal em atendimento à resolução CNPE 3 de 2013. Diretor Lato, doutor Edmardo Santana. Esse caso, para substituir a leitura completa do voto, tem uma apresentação técnica da SRG, mas vou ler o relatório. Em atendimento à resolução CNPE 3 de 2013, o ANS encaminhou a nota técnica 33 com a proposta de CAR para 5 anos, famosa CAR 5. Em 23 de 2013, a SRG recomendou que a referida proposta fosse submetida à audiência pública. Em 10 de 4, a SRG encaminhou os principais questionamentos enviados na referida audiência pública para o crescimento do ANS. Foram vários os questionamentos. Em 12 de 4, o ANS respondeu ao ofício. Na mesma data, o ANS enviou a complementação informando que os estudos adicionais indicaram a possibilidade de ajuste nas políticas de intercâmbio entre os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em 15 de 4, a SRG solicitou a avaliação adicional do ANS sobre a utilização de quinquentes hidrológicos, bem como a compatibilização da base de dados para todo o subsistema, que foi respondido por meio de carta. Em 17 de 4, 2013, a SRG analisou as contribuições. A AP é o relatório. É uma apresentação técnica. Bom, boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui os resultados da audiência pública 027, de 2013, que avaliou a CAR quinquenal proposta pelo ANS em função da determinação da resolução CNPE nº 3, de 2013. Bom, em relação à CAR do Norte, a nota técnica 19 de 2013, que foi a que submeteu essa proposta à audiência pública, admitiu a possibilidade de utilização da CAR do Norte desde que fossem atendidos dois requisitos. O primeiro, que os valores da CAR sejam inferiores aos da curva de operação da usina de Tucuruí. E o segundo, que seja possível identificar quais valores da CAR 5 a tornam compatível com a curva de operação de Tucuruí. Durante a audiência pública, a Abracel, a Abraja, a PINI, a C3E e a Copel contribuíram no sentido de não adoção da CAR do Norte pela ANEL. O ANS também apresentou uma contribuição na audiência pública, onde ele apresentou vários gráficos da curva de operação de Tucuruí e a respectiva CAR em períodos anteriores. Então, em todos esses gráficos, ficou comprovado que a CAR ficou sempre abaixo da curva de operação de Tucuruí. Então, aquele primeiro requisito citado na nota técnica, ele foi atendido. Com relação ao segundo item, não ficou claro esse atendimento. Não houve a comprovação da compatibilização da curva de operação de Tucuruí com a CAR do Norte. E uma outra questão também importante, que foi colocada na carta do ANS, é que eles admitem a possibilidade de violação da CAR do Norte sem o acionamento de usinas termoelétricas. Então, isso aí é um contrassenso na política de aversão ao risco para o subsistema Norte. E, principalmente em função dessa questão, a nossa recomendação é de que não seja adotada a CAR 5 para o subsistema Norte. Em relação às afluências, foram feitos vários questionamentos também durante a audiência pública. E a Abraja, a Coppel e a Apini questionaram a lógica construtiva da CAR quinquenal de uma forma geral, em função de considerarem essa regra de operação bastante conservadora. A Electra Energy, apesar de entender que há um ganho na representação dos modelos matemáticos, pela consideração dos três últimos anos, ela questiona a não utilização de quinquênios hidrológicos críticos, porque a metodologia adotada pela ONS é de adoção de uma envoltória do primeiro ano das CARs bianuais. Então, a metodologia das afluências é a mesma utilizada para as CARs bianuais. Então, houve esse questionamento. Eles, inclusive, citaram o exemplo do subsistema Sul, que na CAR bianual, eles consideram a repetição da pior afluência de todo o histórico, de 81 anos, durante esses dois anos da CAR bianual. E aí eles chegam também a uma probabilidade de 1 sobre 3,5 bilhões, que seria a probabilidade de ocorrência da pior afluência do subsistema Sul durante cinco anos consecutivos. Então, eles consideraram isso aí bastante conservador também. E, além da Electra Inert, a C3E, a Coppel e a Brage questionaram a falta de uniformidade na definição das afluências. Conforme eu disse, no caso do Sul, é utilizada a repetição da pior afluência durante os dois anos. No caso do Sudeste, é utilizado o quarto pior bienio. No Nordeste, é utilizado o pior bienio. E, no Norte, também seria a repetição da pior afluência do histórico. Então, eles questionam a falta de uniformidade na definição dessas afluências. Essa figura foi extraída na nota técnica do NS apenas para mostrar a lógica de construção da CAR quinquenal, da CAR 5. Então, ele utiliza aqui a construção de várias CARs bianuais e utiliza a envoltória do primeiro ano dessas CARs bianuais. Ou seja, no primeiro ano ali, naquela linha azul, seria a CAR 2013-2014. Então, para o ano de 2014, seria considerado o primeiro ano da CAR 13-14. No ano de 2014, seria utilizado o primeiro ano da CAR 14-15. No ano de 2015, seria considerado o primeiro ano da CAR 15-16. E aí, por fim, seria utilizada a CAR bianual 16-17. Então, essa que seria a lógica construtiva da CAR quinquenal, utilizada pelo NS. E aí, o que foi colocado pela Electra, é a utilização, a sugestão foi de utilização do pior quinquênio do histórico, que seriam dados verificados realmente no histórico. Então, ao invés de se utilizar, por exemplo, no caso do sua repetição do pior ano durante cinco anos consecutivos, a sugestão é de que fosse utilizado o pior quinquênio ao longo desse ciclo de planejamento. Em relação ao questionamento sobre a falta de uniformidade das afluências, o NS respondeu que a escolha do bienio não significa dizer que esta corresponde à ENA de menor média anual do histórico. Isso quer dizer que eles avaliam também o comportamento dessas séries ao longo do bienio, não apenas a de menor valor anual. E também uma questão que o NS coloca é que a metodologia proposta pela CAR 5 consiste em proteger o sistema da ocorrência de afluências críticas em qualquer um dos anos do horizonte de planejamento, e não nos cinco anos simultaneamente. Porque se fosse esse o caso, o que o NS entende é que deveria ser feita uma recursão contínua ao final do quinto ano da CAR, utilizando-se ali o nível de segurança ao final do período seco, e aí faria uma recursão única até o primeiro ano da CAR. Só que, nesse caso, o resultado seria bem mais conservador do que a proposta que foi colocada pelo NS, e talvez até inviável. Então, tendo em vista essa colocação do NS, a SRG solicitou uma nova avaliação do operador, só que, dessa vez, considerando o nível de segurança ao final do período seco, utilizando a mesma lógica que ele utilizou para a construção da CAR-5. Então, seria utilizado o pior quinquênio, só que considerando-se o nível de segurança no final do período seco. O NS respondeu, e aqui está o gráfico, né, da simulação, do resultado da simulação, e a simulação utilizando-se o pior quinquênio e o nível de segurança no final do período seco, seria essa linha tracejada aqui, no caso, da região do subsistema sudeste-centroeste. Então, como vocês podem verificar, a utilização do quinquênio, ele tornou a CAR-5 até mais conservadora em alguns períodos do horizonte aqui de planejamento, chegando a armazenamentos próximos de 70%. Então, ao contrário do que os agentes esperavam, a utilização do quinquênio tornou a CAR-5 até mais conservadora em alguns períodos. Então, essa proposta da Electra não pôde ser acatada. Teve uma outra proposta da APINE, que apesar de não recomendar a utilização da CAR-5, ela colocou uma solução alternativa para ser avaliada, que seria a consideração da CAR atualmente vigente, né, 2013-2014, para os dois primeiros anos, e aí, para os três últimos anos, ela sugeriu a consideração dos níveis mínimos de armazenamento, que no caso do sudeste e do nordeste, está em 10%. Então, esses 10% seriam considerados de forma flat nos três últimos anos. Essa questão foi levada também para a avaliação do INS, que respondeu o seguinte, tendo em vista que se tratam de níveis mínimos de armazenamento, eles consideraram esses valores muito baixos para adoção numa CAR-5-0. Então, o INS não concordou com essa proposta. Só que essa discussão dos níveis mínimos de armazenamento, ela vai ao encontro do que foi discutido no final do ano passado, quando da aprovação da CAR de 2013-2014, quando o INS propôs a adoção de um nível mínimo para o subsistema sul, de 30%, em função de práticas operativas, né. Então, na ocasião, a SRG solicitou também que o INS definisse valores de armazenamentos mínimos para o subsistema sudeste, centro-oeste e para o nordeste. Só que o INS respondeu que ele não tinha ainda esses estudos elaborados e que isso seria feito ao longo desse ano. Então, como até o momento esses estudos não foram apresentados, fica difícil da gente avaliar uma proposta alternativa para viabilizar a sugestão da PIN, já que os 10% são considerados valores muito baixos. Bom, em relação à CAR que foi submetida à audiência pública, foram feitas duas alterações pelo INS. A primeira foi uma alteração no intercâmbio do subsistema sudeste e nordeste. Essa questão da exportação do nordeste foi até objeto de contribuição de um agente que sugeriu uma redução na exportação do nordeste em 25% ao longo do ano de 2013. O INS, após algumas avaliações, chegou com essa proposta de redução de 535 megawatts médios nos meses de julho e agosto de 2013. E a outra alteração, também foi objeto de contribuição dos agentes, foi de atualização da base de dados, porque a CAR inicialmente utilizou a base de dados de março de 2013. Então, a sugestão na audiência pública foi de que essa base fosse atualizada para o PMO de maio de 2013. Só que, como o PMO ainda não foi realizado, a SRG sugeriu, solicitou para o INS, a atualização da base de dados para todas as curvas, utilizando-se a base de dados de abril de 2013. Então, essas aí foram as duas únicas alterações após a audiência pública. Aqui, uma comparação da CAR do subsistema norte. Em vermelho, seria a CAR proposta antes da audiência pública. Em azul, a CAR proposta após a audiência pública. Aí, aqui só para exemplificar a mudança, no final do mês de abril, a CAR foi alterada de 45% para 44%, e a situação atual do subsistema nordeste é por volta de 47%, aqui dado do dia 21 de abril. Então, houve uma pequena redução ali no início da curva. No caso do subsistema sudeste-centroeste, houve um pequeno aumento, foi de 46% para 48% no final de abril, e a situação do sudeste se encontra por volta de 61% de armazenamento, no dia 21 também. Desculpa, essa mudança foi só por causa da mudança do intercâmbio, né? Do intercâmbio e da atualização da base de dados. Ok. E aqui no sul, praticamente não teve alteração, porque no caso do sul, foi só a mesma atualização da base de dados, e aqui também a situação atual do sul, que está em 64%. Então, tendo em vista que também é o caráter transitório da resolução CNPE-3, para a implementação, para a utilização dessa CAR quinquenal, ou seja, a CAR seria utilizada somente por mais alguns meses, a gente sugere a adoção dos valores propostos pelo ONS, com essas duas alterações, que seria a mudança do fluxo de intercâmbio entre o nordeste e o sudeste, e a atualização da base de dados para o PMO de abril de 2013. Obrigada. Procuradoria. Que se trata de fechamento de audiência pública, a competência da regulação da ANEL está no artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9427. A Procuradoria fez uma análise da minuta de resolução sobre aspectos de legalidade, e entende que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a fundamentação do meu voto era, talvez, em forma de redação, o que foi explicado aí na apresentação técnica, muito bem feita pela SRG. Assim, só para resumir, em relação à CAR que nós colocamos em audiência pública, foram três as mudanças. Uma, a simples atualização da base de dados, a outra é que nós vamos manter uma posição que já tínhamos antes, não utilizar a CAR para o sistema norte do Curuí, que ela deixa de ser uma razão de segurança, porque o objetivo lá é atingir a CAR e não preservar a CAR. E a redução do intercâmbio do sudeste e centro-oeste para o nordeste em 535 megawatts médio. Deu nos resultados que tem ali. Então, eu acho que eu não preciso ler o que está aqui, porque é simplesmente a explicação por que a SRG não acatou, mas já foi muito melhor explicado do que isso aqui no meu texto. O meu texto ainda pode ter erro de português. Por isso, vou direto para o dispositivo. Voto, portanto, pela aprovação da resolução que autoriza a ONS a utilizar a curva de aversão a risco quinquenal para o subsistema sudeste, centro-oeste, sul e nordeste, a partir do PMO de maio de 2013. É o voto. Em discussão... Ah, desculpa. Teve algumas associações, tiveram aqui reuniões comigo na fase da audiência pública para exigir que nós já aplicássemos a CAR mesmo durante a audiência pública. No caso específico, embora parecesse uma boa alternativa, dado que a resolução do CNPE dizia que a CAR tinha que ser aplicada a partir do dia 3, do dia 1º de abril, verificou-se que não era prudente, porque houve uma discussão muito grande, tecnicamente, que se os dados que tinham lá estavam ou não adequados. Tanto que mudou. Então, eu acho que, apesar de fazer todo o sentido que alguns pediram, eu acho que, no caso específico, tinha mais razão a SRG e eu vou voltar a maior prudência para chegar a um valor final mais... melhor, né? Mais... melhor analisado. Talvez as associações tenham pedido, não exigido, né? É. Um ponto a mais. Não tendo em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Diretor, então, decidiu pela aprovação da resolução que autoriza o ANS a utilizar a curva de aversão RIS-CAR, quinquenal, para o sistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste a partir do PMO de maio de 2013. Próximo.